Olha, nós começamos a edição de hoje do Litoral Urgente falando sobre o movimento nas praias, nesse primeiro feriado pós-temporada de verão. Muita gente ainda procura o litoral para aproveitar os últimos dias de temperaturas mais altas antes da chegada do próximo inverno. O feriado de Páscoa, nesse final de semana, movimentou as praias do nosso litoral. Mesmo sendo considerada uma data de reuniões familiares, muitos paranaenses optaram em passar o fim de semana à beira-mar. Descansar um pouco, né, cara? Estava numa rotina corrida e descansar. Aproveitar o feriadão? Aproveitar o feriadão. Geralmente o feriado de Páscoa é mais familiar, né? Vocês vieram aproveitar aqui na praia. É verdade, mas a gente já está voltando hoje para curtir a família em casa. E o tempo? Esse ventinho não está atrapalhando? Não, está gostoso até. Estou admirada porque normalmente essa época é mais frio, né? Mas está bem gostoso. Este foi o primeiro feriado após o término do verão e também o primeiro que começou a ser cobrado a nova tarifa de pedágio na BR-277. Mesmo assim, isso não impediu que as pessoas viessem para a praia passar o feriado de Páscoa. Mas também não está tão caro, acho, né? Que nem ontem a gente desceu, teve um acidente e tal, mas acho que foi bem controlado. Tudo está bom. É importante ter o serviço porque daí é mais rápido. É, beleza. Se não tivesse, ia demorar mais ainda, né? Mas foi bem rápido, estavam todos abertos as cancelas, né? Foi bem rápido tudo cobrando ali. A gente não demorou muito na fila, não. A EPR Litoral Pioneiro, empresa que está administrando a BR-277, que liga o Estado ao litoral, informou que houve um aumento de 30% nas rodovias em direção às praias e que o fluxo maior de veículos foi na quinta e sexta-feira no período da manhã e no domingo, no período da tarde, quando a maioria dos motoristas estava retornando para a capital e outras cidades. Pelo pedágio não sou contra, mas tendo a via arrumada e não estava, né? Só cobraram, mas eu desci, está a mesma coisa quando não tinha, entendeu? Então está meio complicado ainda. Quem também aproveitou o feriado foram os comerciantes, que viram as praias movimentadas mais uma vez. Daqui para frente, nesses três dias aí, o movimento vai melhorar bastante. A expectativa é boa, então? Graças a Deus. E nem o clima meio nublado e com o vento espantou o pessoal da praia. Aproveitar o calorzinho, até que está gostosinho hoje. Mesmo com esse ventinho? Mesmo com o ventinho, está mormaço, né? E nem o ventinho está atrapalhando? Não, melhor que ficar dentro de casa, né? Feriadão desse tem que aproveitar a família, fazer a piazada para aproveitar a praia e ser feliz. Hoje as temperaturas não foram das mais quentes, né? Tivemos temperaturas mais amenas ali na casa dos 25 graus, mas deu praia ali, como a gente está vendo, né? Tivemos temperaturas mais amenas ali na casa dos 25 graus.